Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Office Scripts. Se por um acaso você buscou esta aula no Google ou no YouTube e chegou até aqui procurando por conteúdos do Office Script, saiba que eu tenho mais de 8 horas já de vídeos gravados sobre o Office Scripts aqui no meu canal de vídeos. Na minha playlist você vai encontrar mais de 12 vídeos, esse é o 12º vídeo na verdade, com mais de duas lives gravadas sobre o tema, além de uma palestra no Excel Weekend. A aula de hoje é rápida, simples, porque agora eu vou começar a trabalhar alguns conceitos simples da ferramenta, que são recursos que o próprio Excel nos oferece. Eu já fiz várias aulas usando recursos um pouco mais avançados, mas falta um pouquinho da base, e é essa base de conhecimento que eu quero trazer para vocês. Vamos lá? Com o Microsoft Edge aberto, observe que eu tenho aqui alguns dados que estão distribuídos nas colunas de A a L, e eu gostaria de classificar esses dados na vertical, colocando o menor para o maior, do menor para o menor. Então basicamente seria selecionar os dados, clicar em dados, classificação personalizada, e nós vamos classificar a coluna A. Ele vai colocar em ordem aqui, crescente. Muito bem, só que nós vamos fazer isso coluna por coluna. Se fosse para selecionar todos os dados e fazer a classificação por uma única coluna, bastaria utilizar o gravador do Office Script. Clicando em automatizar, eu vou gerar um novo script em branco. Esse nosso script vai se chamar Aula 12, então eu vou trocar o nome dele aqui primeiro, deixo ele carregar o painel. Vou clicar aqui e vamos chamar de Aula 12 Gravação. Eu já tenho a minha matriz, que eu fiz a desenvolvimento antes de começarmos aqui. Gravação. Perfeito. Agora vamos colocar o código e nós vamos começar a fazer a nossa declaração das variáveis. Eu vou puxar esse painel para a esquerda, para que você possa ter aí bastante espaço e acompanhar. Inclusive, vou mudar as configurações do editor, o tamanho de fonte para 16, deixando mais confortável a visualização. A declaração de variável, então, ela vai ocorrer de forma bem simplificada, pois nós não vamos, não vou complicar, esse é um método bem simples. Então, let w é igual a workbook, então o nosso objeto da pasta de trabalho, ponto, get active worksheet para capturar a nossa planilha ativa. Muito bem, com isso, a minha variável w já vai permitir manipular a minha planilha 1. Let ln. Vamos usar o type annotation e dizer que isso aqui é um tipo number. E ele vai ser igual a 0. E o let call number igual a 0. Lembre-se que o Office Script, nas planilhas, a coluna A, ao invés de coluna número 1, o índice número 1, ele é índice da base 0, então a coluna A é igual a 0 e a linha 1 é a linha 0. Então, se eu escrever aqui que eu quero começar a minha análise na linha 1, na verdade, eu estou começando a minha análise na linha 2 aqui na planilha. Definir as minhas variáveis de linha e coluna, eu preciso agora apenas começar a minha rotina. Nós vamos percorrer todas as colunas com a instrução while. Então, while, ou enquanto a minha coluna for menor ou igual a 11, então faça o que está entre as chaves. Por que 11? Se nós analisarmos aqui os meus dados, eles vão até a coluna L. Se digitarmos no Excel a instrução igual call e pressionar o Enter, o resultado vai ser que a coluna L é a coluna 12. Nesse caso, a coluna 12, como é base 0, então eu tenho que dizer que eu tenho que fazer isso até a coluna 11. Nós vamos fazer dois processos. Na verdade, uma linha só resolve. E eu vou agilizar esse processo de classificação já fazendo a classificação. Então, w.getCell, que é o método para capturar células com base no número de linha e na base no número de coluna. Ponto getResizedRange. Então, esse método é novo e eu não trabalhei nas minhas aulas do OfficeScript ainda. Nós vamos começar a nossa seleção como se estivéssemos clicando sobre a célula A2, tanto que linha e coluna direcionam para a célula A2. Quando esta célula for selecionada, eu vou dar um Resized. Ou seja, já existe o método Resized no VBA que troca o tamanho da nossa faixa de células selecionadas. Então, esse Resized vai ser para que ele selecione todas essas linhas. Então, getResizedRange vai ser 2,0. 2 por quê? O primeiro argumento é o delta rows, ou o número de linhas que eu quero estender para baixo. Como eu coloquei aqui o número 2 positivo, então ele vai descer duas linhas. Se fosse negativo, ele subiria duas linhas. E a mesma coisa aqui na coluna. Zero significa quantas colunas eu quero que ele... Na verdade, o segundo argumento significa quantas colunas eu quero me deslocar para a direita ou para a esquerda. Quando eu coloco zero, eu estou dizendo que eu não quero me deslocar para lado nenhum. Vamos invocar o método getSort, porque é esse método que faz a classificação dos registros. Vou abrir parênteses. Ponto. Apply. Nós vamos aplicar esse registro, só que utilizando aqui uma dupla de células. Então, olha só o argumento. Então, o sorted field, eu preciso passar entre colchetes aquilo que eu quero. Abro chaves e vou colocar aqui que key, que é a primeira chave, vai ser zero. Então, a chave de classificação, local. A ordem eu quero a ascending. Então, ascending, dois pontos, true. Na sequência, depois desse colchetes, nós temos aí o segundo argumento, math case, boolean. Então, se eu colocar aqui uma vírgula, eu estou dizendo se eu quero que ele faça a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Vou dizer false, vírgula. E o próximo é tem cabeçalhos, ou has header. Nesse caso, como eu estou selecionando a partir da célula 2, não tem cabeçalhos meus dados. Então, aqui é false também. Basicamente, a instrução para fazer a classificação é essa. Não preciso me preocupar com mais nada. Nós não vamos mostrar nenhuma mensagem para o usuário. Vou salvar o meu script. E aqui, dá para perceber o que ele vai fazer quando executar o meu código. Faltou um detalhe muito importante aqui na nossa macro. Como eu estou fazendo aqui, enquanto a minha coluna for menor ou igual a 11, eu não estou incrementando a minha coluna. Por isso, eu vou colocar aqui um col mais igual 1, ponto e vírgula. Agora sim, eu estou incrementando a minha coluna e ele vai percorrer toda a minha sequência. Vou salvar o meu script e agora eu vou executar. Observe esse número 1 aqui da célula B3. Executar. Rapidamente, todos os meus dados foram classificados. Então, agora eu tenho do menor para o maior de todas as células até a coluna L. Se eu forçar aqui e colocar o número 2 em todas as minhas células, pressionando Ctrl Enter e pedir para classificar de novo, note que a execução vai ser feita bem rápida e agora nós temos o número 1, quando ele é menor no caso das colunas, e na sequência o número 2 em todas as outras colunas classificadas corretamente. Então, esse código é muito pequeno. Nós estamos aqui na aula 12, então deixa eu colocar essa observação também. Preciso começar a documentar isso nos meus scripts. Aula 12, classificação vertical. A classificação horizontal ainda não deu certo. Vai ser o tema da minha próxima aula, pois o script ainda está usando, ele ainda está com problemas para fazer a classificação horizontal de dados. Eu já entrei em contato com o suporte da Microsoft, pois não consigo fazer com que a classificação horizontal flua. E se eu conseguir, eu tenho a certeza absoluta que será o próximo tema da aula. Muito bem, concluímos então uma aula bem rápida sobre o Office Script. E não esqueça, você tem aqui na minha playlist mais de 8 horas de conteúdo sobre o Office Script. E em breve, um conteúdo totalmente, o meu conteúdo programático está já separado, escrito, para um curso que eu vou comercializar lá no meu portal. Um curso completo de Office Scripts com muitas dicas e muitos recursos. E você só encontra Office Scripts aqui, por enquanto, no meu canal de vídeos no YouTube. Mas tem muita gente já começando a utilizar e fico muito feliz com isso. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho